O profissional de patrocínio está com os cursos de eletricidade industrial e operador de empilhadeira com inscrições abertas. Nós temos observado que no CINE existe várias procuras de profissionais na área de eletricidade e é uma oportunidade ímpar para esses profissionais de patrocínio se qualificar para essas vagas de emprego do CINE. E como participar do curso? Aqueles interessados podem procurar a unidade do CINE de patrocínio aqui na Avenida Marciano Pires 1771 ou pelo telefone 383-190-10 que nós daremos maiores informações. Mas a idade mínima é 16 anos de idade e não tem idade máxima. Então aqueles que estiverem interessados em capacitar, é só procurar o CINE de patrocínio. A demanda do curso de operador de empilhadeira é bem grande, visto que a gente fala da norma de segurança. Nesse curso a gente vai falar da norma na NR, a gente vai falar sobre a máquina em si, os componentes e as formas corretas e seguras de operar o equipamento. Bom, as pessoas interessadas em participar desse curso, é só procurarem aqui o CINE, né? Isso, pode estar procurando aqui o CINE de 18 às 22h30 ou então pelo telefone 383-190-10. Qual a carga horária desse curso? Ele é um curso de 40 horas que vai dar 13 dias letivos. Bom, e a pessoa já sai qualificada para operar esse maquinário aqui, né? Sim, ele sai conhecendo toda a parte teórica e também a prática. A gente dá toda a teoria, fala sobre a norma de segurança e ele também vai executar a prática de operação de empilhadeira. Na área agrícola em geral, a gente utiliza ela aí para movimentação de cargas, grãos, nos armazéns em geral. Então aqui em patrocínio o campo é muito grande. Supermercados também. Supermercados também. Movimentação de cargas em geral. Supermercados também.